Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E agora vamos desenvolver um set SMS de respostas automáticas. Para isso vamos abrir o Android Studio. Então aqui está o código realizado na aula anterior, que é a Cresce Receber SMS. Então foram realizados alguns testes e foram bem sucedidos. E conseguimos receber uma mensagem SMS através de um aplicativo desenvolvido no Android Studio. Nesta aula vou desenvolver uma aplicação para receber e responder o SMS automaticamente. Então vamos incluir o seguinte código na Cresce SMS. Será necessário criar uma screen de resposta. Inicialmente ela vai ser vazia, sem informação nenhuma. Agora vamos na parte do código que recebe o SMS. Vamos fazer um tratamento para responder o SMS automaticamente. E vamos nomear ele como SetOnlineRespostaAutomática. Vamos utilizar o comando de decisão SuiteCase. Utilizaremos a opção Mensagem. Selecionaremos o GetMensedBody. Convertamos para o String. E agora vamos criar uma condição. E se a condição for verdadeira, iremos ter uma resposta MSS automática. Para que seja enviado um SMS através da StringResposta, vamos criar as condições. Então, se a resposta for diferente de vazio. Enviar a mensagem automaticamente. Utilizando o método SMSMensic. Este método já foi explicado em aulas anteriores. A única coisa que vai ser diferente é em relação aos parâmetros. Então, vai ter uma pequena diferença que ele vai receber o texto da StringResposta. para ser enviado automaticamente. Moderna deles aleat Cathedral ello rem Menschpe- vamos pensar na época de status slightança buster. perdi-se contín-se 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 contín! Ok, entãoeth Muno Bopl drib E ao enviar o SMS vamos limpar a string resposta E agora vamos editar três condições para realizar um teste Então vamos lá, a primeira condição Vai ser como é seu nome E para esta condição a resposta vai ser meu nome é programador Wilson Então essa vai ser a resposta automática enviada via SMS Vamos copiar e reaproveitar o código com pequenas alterações E agora a segunda condição, que curso é esse? Nessa condição teremos a resposta Este é um curso de Android Studio E a terceira e última condição O que você faz? Então se for realizada esta pergunta A resposta para esta condição será Videoaulas de programação E desenvolvimento de software Então nosso código está pronto Na próxima videoaula iremos realizar os testes Muito obrigado a todos que assistiram meus vídeos E se puder se inscreva no canal Programador Wilson Até mais E se inscreva no canal